Oi, eu sou a dona da Algiza, nós estamos aqui no programa Tricotando aqui, é comigo mesmo, na verdade a emissora lá pegou o nome do programa, o programa é eu que inventei mesmo que foi, sou eu que faço o tricô e nós estamos aqui com a presença ilustre do senhor Márcio Colombo, seja bem-vindo senhor Márcio Colombo. Obrigado, prazer, tricô tá contigo. Cadê a linha do tricô, né? Faltou. Eu gostaria de perguntar algumas coisas que todo mundo quer saber, não é? Todo mundo me perguntou, mas pergunte pra Márcio, eu vou perguntar. Márcio, você é pré-candidato lá em Santo André, não é? Sou pré-candidato a vereador. Vereador em Santo André, muito bem. Vai ter biriba nos centros comunitários? Vai ter o que é biriba? É, pra gente jogar um paralho, uma coisa, um truco. Eu não sei o que é biriba. É baralho, é que... Biriba é aquele negócio que põe em cima de um repolho, salsicha, picles, você já viu isso? Não, mas eu gosto também. Eu acho que é uma... eu gosto de biriba. Então vamos ter biriba, pessoal. Santo André, tá prometido, vamos ter biriba. Tá bom. Todo mundo também fala do seu cabelo, do seu corte de cabelo. Eu gostaria de saber uma coisa sua. Qual o shampoo mesmo que você usa? Olha, eu uso colorama. Colorama? Colorama, porque quando você usa colorama, seus cabelos ficam assim, bonitos. Sedosos. Macio, sedoso. O meu tampouco... E as pessoas não acreditam. Ele não é natural, eu tinjo o cabelo de branco. É mesmo? Ai, eu também. É, mas eu tenho mais perguntas pra você. Aliás, eu gostaria de saber por que que colocaram esse vinho. Você não vai me servir? Como é que botaram vinho, não tem? Eu vou te servir esse vinho aqui. Ó, esse vinho aqui, ele é virtuoso. Por favor, faça a gentileza. Dona Dalgis é comigo mesmo, eu vou servir. Eu sei que o senhor é muito gentil. Vou servir a senhora. Inclusive, tem toda uma técnica pra abrir uma garrafa de vinho. Eu vou colocar entre as pernas. Fique à vontade. Aí eu dou uma forçada. Fique bem à vontade. Fique bem à vontade. Mas essa rolha aqui, ela não é de cortiça. Então tem que fazer uma força um pouco maior. Ai, eu não entendo nada disso. Ó, agora você põe aqui em cima e dá uma pequena forçada. Ó, ó, ó. Olha, mas que coisa, que cavaleiro, que prático, não é? Você assustou? Não, eu gostaria muito de tomar logo esse vinho, que eu já tô um pouco nervosa. Ai, eu não tenho ninguém que faça isso pra mim. Meu marido já fala isso há muito tempo. A senhora tá se animando com alguma coisa, é isso? Não, de forma alguma, de forma alguma. Ó, eu espero que a gente vai brindar. Vou servir também. Olha, eu estou muito emocionada que você tá aqui. Deixa a garrafa aqui, ó. Há muito tempo que não vê um jovem na minha casa. É uma coisa muito rara. Estou muito emocionada, um homem jovem, composo como você. Eu estou até nervosa. Que tal? Muito bom. Muito obrigada por ter trazido esse vinho. Você é maravilhoso. Eu queria saber uma coisa. Eu ouvi falar nas redes sociais, porque eu sou uma pessoa de idade. Mas eu tenho as redes sociais, eu tô em tudo. Até no Tinder, eu baixei o Tinder também. Eu soube que você ia tacar água nos funkeiros. É verdade isso? Você vai jogar água. Nos funkeiros? Mas tem que... É porque piranha não tem medo de água. Como é que a gente faz? Então, é que tem uma proposta, um carro que chama Tempestade. Ele foi colocado lá em Diadema. O que acontece? Quando é aquele fervor, aquele pessoal... Aglomeração. Aglomeração. Barulho. Não é que incomoda. A gente, às vezes... Imagina a senhora. A senhora gosta de dormir de madrugada. Eu gosto de ver se viu o santo. Às vezes, domingo de noite, fica barulho na rua. Não dá. Aí as pessoas ligam pra quê? Pra guarda municipal. A guarda municipal, se chegar lá sem equipamentos, como que vai fazer? Milhares de jovens. Não pode dizer assim... Oh, meu jovem, baixa aqui. Não vamos baixar a água. Aí tá dando certo em Diadema. Esse carro... Que coisa maravilhosa. Esse carro chega na aglomeração. E quando o carro chega, já tem aquele susto. Porque é imponente. Aí o que ele faz? Ele não vai lá pedir por favor. Ele começa a jogar água. Eu acho maravilhoso jogar água. E a galera sai correndo, acaba a festa. E o silêncio... O silêncio paira. É um sossego, não é? Porque esses bailes funk nem convidam a gente. Agora uma dúvida também, que foi muita gente que me perguntou. Isso é uma coisa... Vou tomar até vinho, porque as perguntas estão quentes aqui. É, a gente pergunta o que o povo quer saber, né? O andreense quer saber. Eu falei certo, o andreense que chama... O andreense. É, o andreense quer saber de uma coisa. A senhora já esteve em Santo André? Eu gosto muito de Santo André. Olha, eu tinha um namorado de Santo André. Que ele era a coisa mais linda. Aquela cidade é tudo linda, tudo maravilhoso. Chamava Márcio? Não era... Ah, mas poderia não. Mas não era Márcio. Era Felipe o nome dele. Era um senhor com o nome de Felipe. Você veja bem. E mais uma coisa que todo mundo perguntou, e você cita a sua vontade. Você manda, como chama? É foto do pé? Olha, se eu mando foto do pé, mas como assim? É que o jovem gosta, né? É um fetiche, o pessoal gosta. Um pé aqui do pé, uma quantidade de fotos... Eu recebo muitas mensagens todo dia no WhatsApp, no Facebook também. E as pessoas pedem fotos de tudo que é lugar. Olha, mas é um povo assanhado, não é? Assanhado. E todo lugar? E pedem mais o quê pra você? Não, pede foto de tudo que você imagina. Mas, ó, faz um teste hoje à noite. É tudo que eu imagino mesmo? Tudo. Faz um teste hoje à noite. Me manda uma... Pede uma foto que você quiser. Mas, ó, eu não mando. Eu não mando. Eu tô um pouco até nervosa. Me perdoem se eu estiver corada. Eu não mando, não. Mas faz o teste. Quem sabe? Eu vou pedir com certeza. Eu quero saber de uma coisa também. Nós devemos fazer um muro entre Santo André e Mauá. Murar. Dividir, assim. Mas quem Mauá com Mauá? É a mesma coisa que querem fazer São Paulo com Rio, né? Rio Grande do Sul com Santa Maria. Quem quer fazer uma separação? Olha, eu vou abrir uma enquete na minha página pra saber se a gente constrói... O Trump fez isso, né? O Trump construiu um muro do México pros Estados Unidos. Vamos fazer uma pesquisa se a gente deve construir um muro de Santo André pra Mauá. É, eu acho que não tinha mesmo, né? O que vocês acham, pessoal, que tá assistindo o programa? A gente constrói ou não o muro? Eu gosto mais de Santo André. Eu já fui várias vezes em Mauá. Por mim, não tem muro nenhum, mas vai saber. De repente o pessoal de Mauá também quer construir um muro. Não, eu acho que nem é o... Eu acho que foi eu mesmo que perguntei mesmo, que eu acho que não vai arrasar. Mas é, você tem arrasar. Mauá dizem que é terra de índio. A gente tem que dar uma chance pra Mauá. Na bandeira de Mauá tem um índio, assim. Ah, então eu acho que eu gosto um pouco mais. Os índios são bem legais. Eu gosto dos índios. Fale mais sobre isso. Eu sou uma pessoa de idade, mas eu não tô morta. A gente tem que estar ligado em tudo. Mas eu sou uma pessoa de idade, você não. Aqui eu tenho uma pergunta aqui também que me veio. Ah, meu Deus. Você é o jovem pela previdência, procede. Procede, eu sou jovem pela previdência. E algo te surpreende? Não, mas você é jovem até demais. É muito... Fui até Brasília com a caravana de jovens, de juventude. Isso, me conte isso. Com camiseta azul, uniformizado, na caravana jovens pela previdência. E fui lá, levei mais de 200 jovens comigo e liderei esse ato lá. Olha que coisa boa. É o líder dos jovens, então. O líder dos jovens. Então eu fui escolhido como o jovem pela previdência. Vamos brindar mais uma vez, né, tá? Eu gostei da senhora. Ao nosso casamento. A saúde está, o monte de Santo André. A senhora já deve ter casado umas vezes. É, eu casei cinco vezes. E os cinco faleceram. Não fui eu que matei. E você quer casar comigo? Não fui eu que matei. Eu tenho uma outra coisa. Você gostaria de botar um festival de sarradas? Diga-me mais sobre o que seria sarradas que eu não estou compreendendo. Sarrada é um movimento, né, que pegou... É muito popular entre os jovens hoje em dia. A senhora nunca sarrou? Eu não sei como é que é o sarrado. Tem um gesto que os jovens fazem. Que coisa maravilhosa. Mas de onde é que você tirou essa sarrada? Eu não sei. As pessoas que me perguntaram, as pessoas mandaram muitas perguntas, Márcio Columbo. O povo tem curiosidade porque você é uma pessoa muito séria diante das câmeras, nas suas postagens e tal. A gente sabe do seu trabalho sério, mas a gente gostaria de saber mais da sua intimidade. É isso que o Andréense me pediu. Era isso. Se você tem conta no Tinder, me fale mais. Eu tenho conta. Tenho conta no Tinder. Eu acho maravilhoso, não é? Podem procurar. Vocês vão me achar no Tinder. Olha como é que cadê meu celular e a gente foi dando like. Eu quero super like. Mas aí tem que pagar, não é? Tem que pagar esse. Ah, mas... Eu tenho uma última questão pra você. Muitas amigas minhas te acompanham. Muitas amigas minhas que também são já de um pouco mais idade. Que interessantíssimo. Então, e elas gostariam de saber... Não eu, é óbvio que não eu. Não eu, com certeza não eu. O que elas gostariam de saber? Se você, se você tá disponível, você tá solteiro? Se eu tô disponível? Solteiro? Com as suas amigas? Como é que vai? E comigo também, né? Não caso. Pega o vinho. Cruza o braço comigo assim. Oh, meu Deus. Então é casamento? É, a gente bebe o vinho assim. Minha gente, vou desencanear agora, será? Foi bom pra você? Ai, meu Deus. Foi bom ou não foi? Vou ter que encerrar a entrevista. Porque de repente eu posso ter algo achado. Não sabemos. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de você estar aqui. Pessoal, dá like no vídeo. Comenta o vídeo. Pra gente fazer mais entrevistas com o Márcio. Olha, só um recado. A senhora tem que ir pra Santo André. Santo André, a senhora é muito querida. A cidade é muito bonita. É um André que te ama. Eu tenho muitas amigas. E eu quero falar uma coisa pra você. Tudo que você precisar. Vamos lhe pegando na mão. Tudo que você precisar. Qualquer coisa. É só pedir que você vai receber. Olha, mas que honra. Ai, meu Deus do céu. Profetizou. O menino ainda profetiza. Isso é uma coisa maravilhosa. Esse menino é de ouro. Olha. Que Deus te abençoe. Que você é maravilhoso. É isso, gente. Porque agora a gente vai retomar o vinho aqui e conversar mais. Tá? Depois a gente faz mais vídeos, gente. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.